Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Agora vamos lá. Próximo número. Eu tiro, deixa que eu tiro o número. Eu tiro, pode faltar o número. Não, não. Tirar a ordem aqui não. Vamos lá. Próximo número. Alguém botou 85? Não, eu disse. Alguém colocou 85? Não. Eu disse que 80 saiu. Eu disse. No último saiu 88? Eu disse. Vamos lá. Próximo número. É o último, né? Não, calma, não sei, que é o último número. Aí está sendo aí que eu estou dizendo. 96? Alguém colocou 96? Não. Não.